e ajude o nosso canal crescer deixando like nos vídeos e não se esqueça inscreva-se no canal games bks agradece round one lutem e aí galera aqui é o bks luizão br estão todos prontos para o final do tetris o mundial de 2018 é isso mesmo galera é o ricardo almeida chegando na final contra jonas milbauer isso mesmo o confronto do ano passado já postado aqui no canal games bks novamente aconteceu e agora será que o nosso grande campeão brasileiro vai conseguir levar essa diz a lenda que sim né ele só perdeu uma vez e foi pro próprio jonas e depois nunca mais perdeu esse garoto que aos 8 anos de idade venceu o torneio regional da escola e depois se tornou o melhor jogador de tetris brasileiro vamos conferir na íntegra no canal games bks mas antes de tudo passe deixe aquele like para fortalecer o vídeo e se inscreva no canal beleza vamos lá para o confronto aí já começou o ricardo ricardo almeida está um pouquinho atrás mas ele tem uma super técnica da enfiada e ele vai conseguir será vencer o jonas jonas está na frente 23 mil pontos ricardo almeida está um pouquinho atrás mas a gente confia nele na capacidade das técnicas que ele tem a capacidade da enfiada ricardo almeida é um monstro que é o nosso herói nosso herói brasileiro vamos lá sem imparcialidade mas o ricardo almeida é o melhor vamos lá bom vamos falar um pouco aí desse nosso herói que tá enfrentando o jonas nessa final ricardo almeida é de são paulo né um estilista brasileiro considerado a maior referência brasileira de roupas sociais masculinas e é o melhor jogador de tetris do brasil como eu já falei tudo começou quando ele tinha oito anos e participou de um simples campeonato de tetris na sua escola e acabou ganhando foi participar do campeonato mundial já mostrado aqui no canal ficando em segundo lugar contra o jonas desde o corrido ele nunca perdeu uma partida filho de carla paiva e edivaldo almeida proprietário da loja almeida irmãos também conhecida como casa almeida tradicional no do ramo de cambe mesa estabelecida na rua augusta e do shopping guatebi sendo seu avô comerciante de sucesso dona da casa paiva no mesmo ramo de chauvais e também da loja de eletrodomésticos electrolândia estabelecida ambas na avenida liberdade posteriormente na rua são peito e na rua augusta inventou a técnica da enfiada que ele está fazendo aí no confronto nesse primeiro round várias enfiadas né sua carreira teve início nos anos 2000 abriu a primeira loja ricardo almeida e se notabilizou através do vestuário masculino de luxo em 2016 participou da sua primeira edição do morumbi em 2002 lançou a sua nova marca de roupa esse moleque é uma estrela ele manja muito de tetris e também da aula de de pianos e é isso aí galera falei um pouquinho do ricardo almeida agora vamos voltar para a partida mostrando que é o jonas está batendo será que o jonas vai ganhar novamente jonas que é dos estados unidos e o nosso ricardia almeida do brasil se enfrentando novamente ele gesticula várias vezes presta muita atenção nas imagens das linhas de tetris o desafio está muito complicado mas eu creio eu creio que ricardo almeida vai conseguir vamos lá jonas está com 85 mil pontos na frente fazendo muitos bom tetris que que é bom tetris né bom tetris é quando você consegue fazer quatro linhas em seguidas e o jonas tem a capacidade de montar muitos blocos para sempre conseguisse com tetris mas desde o ano passado eu venho acompanhando em vários canais do youtube que ricardo almeida vem se preparando em clássico tetris para poder enfrentar o jonas jonas é simplesmente o tricampeão mundial em tetris já vem sendo harry kong jeff entre outros campeão em 2015 2016 e 2017 inclusive que em 2017 derrotou o próprio ricardo almeida ele vem com tudo para ser o grande campeão de 2018 só que como diz a lenda o nosso campeão está aí e está preparado para enfrentá-lo nesse primeiro round jonas vem mostrando muita consistência no seu jogo e estando sempre na frente pontuação de 90 mil 380 ricardo almeida ricardo almeida está um pouco afobado porque já conseguiu transacionar de nível mesmo estando atrás na pontuação o porquê que ele está atrás porque eles não tá conseguindo fazer muitos um tetris com quatro linhas ao mesmo tempo enquanto jonas retarda as linhas para transacionar um pouco antes de nível do nível 18 para o nível 19 e conseguir fazer o máximo de pontos possíveis um tetris acredito na vitória de ricardo almeida porquê porque ele tem a técnica da enfiada que é uma arma potente contra jonas que não sabe utilizar isso ele vem treinando desde o ano passado depois de sua derrota essa técnica jogando ele vem treinando um teatro que é um tipo de treinando um tetris que utiliza gravidade que você tem que montar a sua torre porém no clássico tetris que é o a hora do vamos ver ele vem se preparando e não vem demonstrando para os seus adversários o que ele é capaz pois é galera chegou no ponto máximo do desafio ele está enfrentando nada mais que nada menos que jonas mil bauer o grande campeão de 2017 será que é o medo dele olha olha o primeiro round ricardo almeida não conseguiu jonas ironiza ricardo almeida não acredita gesticula ficou nervoso deu uma gritada mas eu creio que ele é capaz eu creio que ele pode vencer eu creio que ele seja o melhor jogador do mundo esse nosso menino brasileiro é brasil contra estados unidos é a maior potência do mundo contra um país que ainda está se desenvolvendo só que brasileiro nunca desiste e quem tem ricardo almeida sabe do que ele é capaz vamos lá para o segundo round eles estão se preparando round 2 lutem começa o segundo round será que o nosso ricardinho vai ser capaz de vencer o jonas no segundo round e empatar esse jogo vamos ver vamos ver ele é capaz entre a trilha sonora clássica de tetris no vídeo anterior que eu mostrei ele perder o título de 2017 ele recebeu uma mensagem direta do criador de tetris alexander paratinov o cara que idealizou esse jogo em 1982 que surgiu para todas as plataformas e virou uma febre no mundo eu mesmo voltei a me interessar joguei nos anos 90 mas voltei a me interessar novamente depois que eu vi o jonas enfrentando o harry e depois que eu descobri que o brasil é muito forte nisso com o nome de ricardo almeida ele também passa o seu tempo para manter a tranquilidade psicológico dando aula de piano e ele é um estilista renomado ele é o melhor jogador de tetris sem dúvida já ganhou vários campeonatos pelo brasil e utiliza sua técnica ciborgue para nunca perder a calma bom para o ricardo almeida ele está na frente novamente dessa vez a gente está vendo que o ricardo almeida não está dando chance para jonas neubauer ele está na frente está 4.900 pontos na frente a trilha sonora deu até aquela aliviada porque está muito calmo o jogo bom para o ricardo almeida jonas está tentando se recuperar mas o jogo do ricardo almeida está muito consistente acredito que ele vai ganhar esse round jonas está tentando tudo está se concentrando mas ricardo almeida gesticula usa todo esse calor brasileiro que faz a nossa seleção ir para frente a seu favor o povo brasileiro apoia ele ele com seu nome renomado e esse um bilhão de fãs que ele tem por todo o mundo vai conseguir vencer esse grande campeão e vocês podem olhar ele está utilizando várias vezes a técnica da enfiada a técnica que fez com que ele nunca mais perdesse uma partida ricardo almeida simplesmente é um monstro do tetris e a partida vai rolando ricardo almeida está com 34.000 pontos na frente mas jonas é jonas jonas é o tricampeão tricampeão de tetris do mundo ricardo almeida utiliza novamente a enfiada vamos lá vai fazer um boom agora bom tetris ricardo almeida sem chance alguma para jonas milbauer está com 49.000 pontos na frente e tem tudo para vencer vamos lá vamos empatar esse round ricardo almeida eu sei que você é capaz você pode você é o melhor jonas defendendo o seu título continua a utilizar a mesma consistência em seu jogo equilibrando os blocos aglomerando para fazer vários booms ao mesmo tempo mas nós temos o campeão o campeão é nada mais nada menos que ricardo almeida o nosso ciborgue o nosso exterminador do futuro o cara que quebrou todos os recordes que conseguiu vencer o grande vilão o caputino malicioso citado aí por um dos nossos inscritos do canal ele não tem para ninguém ele é capaz ele vê a frente do seu inimigo e ele está aí para ganhar o seu primeiro mundial mas tem nada mais nada menos que o melhor jogador do mundo de tetris jonas neubauer jonas neubauer já quebrou e já provou que é o grande jogador de todos os tempos de tetris só que nós temos um herói aqui no brasil e é nada mais nada menos do que ricardo almeida esse menino que aos oito anos foi vencedor do seu torneio da escola ficando em primeiro lugar depois participou do torneio mundial de 2017 contra o próprio jonas neubauer e nunca mais perdeu é isso que a gente tem e agora está ganhando esse round mesmo estando 1 a 0 pro jonas de 14 mil a frente e mantém essa vantagem jonas jonas conseguiu virar mas vamos lá ricardo almeida é capaz vamos lá vamos lá voltou a ficar na frente 15 mil pontos com um boom de quatro linhas jonas está igualando todo o placar já está quase na hora de transacionar o nível e ir para o nível 19 mas ricardo almeida é mais é mais que tudo é o grande campeão brasileiro e ele é capaz com a sua técnica de enfiada ele é capaz de conseguir o impossível nem os deuses ousam desafiá-lo caputino malicioso deve estar olhando agora e falando meu deus é o nosso grande herói vamos lá vamos lá vamos lá transacionário transacionário ricardo almeida é capaz agora é a hora de separar dos homens dos meninos e nós sabemos que ricardo almeida é capaz ele está um pouquinho atrás mas ele é o melhor jogador ele vai ganhar esse round está muito empatado é 6 mil pontos de diferentes e um boom de quatro linhas é capaz de virar o jogo eu sei o que ricardo almeida vai conseguir vamos lá Brasil vamos lá e já passou 387 pontos na frente ricardo almeida mas ele transacionou o nível ele está muito à frente Jonas perde perde não consegue manter a linha fica um pouco nervoso e ricardo almeida ganha esse round vamos lá é Brasil é um a um ricardo almeida o nosso monstro ele vai trazer esse mundial para a gente nós vamos ser pela primeira vez campeões mundiais em tetras eu sei que nós somos capazes vamos lá ricardo almeida Jonas Neubauer é o melhor do mundo mas você é mais vamos trazer esse título um a um o placar o melhor do mundo contra o melhor jogador brasileiro do mundo porque só perdeu uma vez vamos lá vamos lá vamos lá para o terceiro round Jonas Neubauer contra Ricardo Almeida nosso grande campeão brasileiro vamos lá vai começar o terceiro round um a um na disputa Ricardo Almeida gesticula o Jonas se prepara ele é muito sério a frieza vamos lá então round 3 começou vamos lá Ricardo Almeida está com 20 pontos a frente ele só fez um tetris vamos lá vai usar tetris do Ricardo Almeida 2600 pontos na frente 2700 vamos ver se nesse segundo round vai ser fácil a vitória do Ricardo Almeida jogo de tetris a pessoa tem que ser muito inteligente na hora de encaixar as pedras e ainda mais que esse classic tetris do Ness ele não tem nenhum nenhuma ferramenta para que você desça rapidamente com as pedras você tem que aguardar o tempo e segurar para baixo para que a que a pedra desça desça mais rápido e conforme a subida do nível a velocidade vai aumentando os jogadores profissionais já começam com o nível 18 que é um nível assim que já é muito rápido que um jogador normal mas que é o mínimo para que um pro player consiga controlar e demora muito para poder transacionar quando você já começa no nível 18 que você passa pela pontuação de todos os níveis mas com a velocidade do nível 18 é muito completo nesse terceiro round aí o nosso Ricardo Almeida está um pouquinho atrás 34 mil pontos atrás do Jonas mas nós sabemos que com a técnica da enfiada ele é capaz de vencer qualquer um eu acredito eu sei que é possível ele vai vencer esse mundial vamos lá e aqui no canal Games BKS você está vendo tudo isso e é exclusivo porque ninguém jamais viu esse título mundial só está escrito aí nos sites nas revistas nos tititi da vida aí nas contíguos mas provar mesmo que ele foi campeão ninguém ninguém vamos lá e é aqui que você vai ver acompanha até o fim que você não vai se arrepender esse vai ser o vídeo do ano Ricardo Almeida contra Jonas Neubauer nesse super mundial de 2018 vamos lá vamos lá Ricardo Almeida você está um pouquinho atrás mas o jogo está super equilibrado e com esse boom tetris de quatro linhas você passa na frente vamos lá 96 12 mil pontos vamos lá vamos lá vamos lá o Jonas está na frente 10 mil pontos mas a gente sabe que daqui a pouco vem um tetris de quatro linhas do Ricardo Almeida e ele vira esse jogo vamos lá vamos lá vamos ver se ele é capaz Jonas está um pouco nervoso mesmo com a sua frieza o norte americano ele é frio por isso que ele ganha tantas competições mas nós temos um pro player capaz de virar tudo isso e esse pro player é Ricardo Almeida o nosso menino que venceu torneio regional de sua escola com apenas oito anos e depois foi segundo lugar no campeonato mundial que eu já mostrei aqui no canal e sua trajetória só contém essa derrota e essa derrota foi para o Jonas Neubauer agora é o momento da vingança mesmo estando atrás nesse terceiro round eu acredito eu acredito que ele possa ganhar vamos lá bom tetris bom tetris bom tetris bom tetris pra cá bom tetris pra lá Ricardo Almeida vai ser capaz de vencer agora a trilha sonora tá um pouco calma pra poder mostrar a concentração dos nossos jogadores mas o Ricardo Almeida se concentra pra poder passar na pontuação do Jonas daqui a pouco é o momento da transição dos blocos da transição dos níveis e a hora da verdade é a hora que o jogo vira é a hora que não é não é mais capaz possível não é possível ser capaz de controlar as pedras a velocidade depende de frame a frame e Ricardo Almeida passa na frente do Jonas Neubauer com 7.500 pontos 30.000 pontos por Ricardo Almeida com esse boom vamos lá Ricardinho vamos lá eu sei que você é capaz vamos vamos boom tetris por Ricardo Almeida 25.000 pontos na frente usa a enfiada aí pra nós eu sei que você é capaz ninguém sabe mais de tetris aqui no Brasil do que você boom tetris 25.000 pontos na frente mas Jonas é guerreiro ele é o grande campeão mundial ele é tricampeão mundial e só você pode tirar esse título Ricardo Almeida vamos lá vamos lá com o tema de tetris no fundo e toda essa emoção com 3.600 pontos na frente chegou a hora da transição de nível os blocos começam a ficar insanos será que Ricardo Almeida vai conseguir controlar toda essa velocidade dos blocos será que Jonas vai conseguir manter a calma e Jonas já transacionou para o nível de 22 vamos lá vamos lá Ricardo Almeida também tá muito rápido parece insano não é capaz nem de ser visto o tempo das pedras descendo quem consegue controlar isso não é ser humano é um ciborgue o nosso ciborgue se chama Ricardo Almeida Jonas transiciona no nível de novo chega no nível 25 vamos lá vamos lá vamos lá tá insano é menos de um segundo para poder descer a pedra vamos ver quem vai ganhar Ricardo Almeida tá na frente 29 mil pontos 27 mil pontos 30 mil pontos para esse boom é a hora de mostrar que vai dar Brasil eu sei que é capaz transaciona de nível na frente de Jonas Jonas tá atrás 23 mil pontos Ricardo Almeida tá na frente quem errar aí perde não tem jeito os detalhes vão decidir essa partida Ricardo Almeida gesticula fala se concentra eu acho que a fala pra ele é um modo de se concentrar ele tá um nível a frente Jonas daqui a pouco transiciona também nível 27 para os dois vamos lá vamos lá Tetris é capaz de ser controlado por um ser humano até o nível 30 depois do nível 30 um ser humano normal não é capaz só as máquinas podem controlar esse nível e essa máquina eu posso dizer quem é Ricardo Almeida vamos lá os dois estão no nível 28 vamos ver quem vai conseguir parece que Jonas tá se complicando Jonas tá se complicando não vai conseguir Jonas perdeu pronto pra Ricardo Almeida 2x1 pro Brasil vamos lá olha o nervoso do Jonas olhando pro Ricardo Almeida vamos lá 2x1 será que ele vai ser campeão vai começar o terceiro round 2x1 Brasil na frente dos Estados Unidos vamos ser capaz Jonas se sente exausto cansado começa a respirar ficar nervoso enquanto nosso herói continua na mesma vamos lá vamos lá eu sei que vai dar Brasil é todos os brasileiros põem a esperança em você Ricardo Almeida você vai trazer o primeiro título mundial de trás e começa o round 3 vamos lá round 3 lutem vamos lá vamos lá é a hora da decisão é a hora que o Ricardo Almeida vai ganhar vamos lá começa lento né lento mas que pra um jogador normal é muito rápido com o Ricardo Almeida um pouquinho atrás mas ele aglomera muitos blocos pra poder utilizar a enfiada e sua técnica de piano pode ajudá-lo nesse momento nesse momento tenso tenso que ele pode trazer nada mais nada menos que o mundial de Tetris pro Brasil e isso vai ser possível vamos lá Ricardo Almeida você é o cara você é o monstro você é capaz de tudo Jonas Neubauer tá um pouco na frente porque ele tá colocando todo o seu potencial pra poder ser campeão em 2018 mas isso pode ser do Brasil vamos lá vamos lá Ricardo Almeida o monstro do Tetris aquele menino que foi campeão aos 8 anos de idade na sua cidade no torneio regional da sua escola e depois só perdeu uma vez na final de Tetris de 2017 contra o próprio Jonas Neubauer seu pai deve estar orgulhoso vamos lá 35 mil pontos na frente muitos bons na frente sei que vocês são capazes as teclas vão descendo muitos artistas estão torcendo pra vocês vamos lá vamos lá é o Brasil todo a força José Aldo deixa um um aviso deixa o seu respeito contra você são muita gente vamos lá 36 mil pontos pra Ricardo Almeida tá chegando a hora da verdade tá chegando a hora do título vai dar tá 36 linhas contra 35 linhas do Jonas ele passa pra 40 com um ótimo boom bom Tetris bom Tetris 56 mil pontos 44 linhas contra 39 nunca vi isso o Brasil vai ser campeão pela primeira vez de Tetris com esse monstro que a gente tem vamos lá técnica de enfiada pra lá técnica de enfiada pra lá é o nosso menino se tornando o homem vamos lá vamos lá vamos ser campeão falta pouco esquece Neymar agora é Ricardo Almeida trazendo sendo campeão mundial é o momento de brilhar e trazer esse título pro Brasil já diz a lenda ele nunca mais perdeu e está 91 pontos na frente 69 agora porque o Jonas o Jonas é guerreiro ele é o melhor jogador do mundo ele não quer perder esse título mas Ricardo Almeida tá indo muito bem nesse terceiro round vamos lá vamos lá só falta um ponto só falta um ponto pro Brasil que ele vai ser campeão vamos lá vamos lá vamos lá Ricardinho Almeida o Brasil precisa de você Tetris pra Ricardo Almeida Tetris quadro pro Ricardo Almeida boom boom Tetris boom Tetris pra cá boom Tetris pra lá Ricardo Almeida o monstro com 69 mil pontos na frente é a hora da verdade é a hora de separar os homens dos meninos e é você que vai fazer a diferença Ricardo Almeida você é um monstro brasileiro e você vai ganhar se lembre de você aprendendo piano aprendendo tetris ensinando tetris pra garotada todo mundo da internet do youtube quer que você vença e você vai conseguir porque você tá 70 mil pontos na frente quase transacionando a velocidade chegando a 100 linhas é a hora de transacionar o nível e aí fica insano fica insano que só um ciborgue como você pode controlar caputino malicioso tá olhando e sentindo inveja falando que você é o melhor até o caputino tá torcendo pra você vamos lá vamos lá boom Tetris triplo 49 mil pontos 51 mil pontos ele tá dominando Jonas Neubauer não é possível utilizou a técnica da enfiada agora com 26 mil pontos na frente tá chegando no seu epílogo esse torneio boom Tetris com Ricardo Almeida boom 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 só mais um boom vamos lá 51 mil pontos é a hora de vencer o tempo de partida o terceiro ponto tá tudo a favor o Jonas não consegue mais se recuperar vai dar Ricardo Almeida são 107 linhas contra 105 vamos lá Ricardinho eu sei que você é capaz você vai vencer esse torneio na hora de transacional o Jonas não vai aguentar mais é o Brasil é o Brasil contra os Estados Unidos e boom Tetris por Ricardo Almeida são 49 mil pontos na frente o Brasil tá com você vamos lá você vai vencer é o nosso grande campeão vamos lá vamos lá traz esse título eu sei que você é capaz lembre-se de quando você tinha 8 anos e ganhou seu primeiro torneio Ricardo Almeida o nosso grande estilista campeão de Tetris vamos lá vamos lá vamos lá 71 mil pontos tá chegando a hora da verdade o Jonas não tá conseguindo mais nem respirar porque sabe que não consegue mais passar a hora de transacionar é a hora que vai ser mostrado melhor o Ricardo Almeida já chegou nesse nível com 48 mil pontos transacionou e tá fazendo muitos Tetris é a hora de manter o controle pra poder vencer falta pouco 50 mil 50 mil 25 mil Jonas consegue transacionar mais rápido do que ele mas é possível 142 linhas pra Ricardo Almeida 50 mil pontos na frente tá chegando a hora da verdade essa música lenta deixa um nervosismo total vamos colocar uma música mais rápida e agora 45 mil pontos é a hora de vencer vamos ver se ele vai ser campeão chegou a hora da verdade tá 21 mil pontos na frente é agora ou nunca é Brasil é Brasil é Brasil é Teto é Teto ah não é o primeiro mundial vamos lá vamos lá nem marque nada aqui não tem simulação aqui nunca ixi Ricardo Almeida fica pra trás mas passa pra 22 mil pontos o Jonas usa tudo que ele sabe pra poder vencer mas não dá mais é o alto controle do Ricardo Almeida com 20 mil pontos na frente vamos lá tá chegando o momento nós iremos vencer já são 30 minutos de partida nesse duelo de Brasil e Estados Unidos e vamos ter o nosso campeão logo a logo Jonas não aguenta mais tá sentindo a pressão não tira o olho da tela enquanto o Ricardo Almeida continua conversando e transa a senhora pra 172 linhas é agora ou nunca é a hora da vitória o Jonas não vai conseguir vamos lá Ricardinho você vai vencer tá muito rápido nível 27 eu sei que não é mais possível nem pensar pensa na sua mãe pensa no seu pai pensa na família Almeida que depende muito de você vamos lá vamos lá Ricardinho Almeida você vai vencer Ricardinho Almeida com 181 linha e tá na frente só mais um bom tetris aí pra poder vencer vamos fazer um bom tetris quadro quando chegar nesse nível eu preciso ter muita calma pra fazer a escolha correta e fazer o bom tetris correto Jonas Neubauer venceu nos outros anos mas agora é você e tá chegando a hora da vitória vamos lá vamos lá 4 mil pontos na frente 5 mil pontos na frente vamos ver quem vai vencer Ricardinho Almeida tá atrás precisa fazer um boom fez um boom foi pra 5 mil pontos 5 mil pontos na frente Ricardinho Almeida o Jonas não vai aguentar 35 mil pontos chegou no nível insano no nível 28 vamos ver quem aguenta tá muito rápido tá insano eu não vejo nem as teclas descerem eu não vejo os blocos eu não vejo os blocos só quem é gênio ou um ciborgue consegue vencer Capotino tá com tá com inveja do Ricardinho nível 29 vamos lá um nível pra chegar no nível 30 vamos lá vamos ver quem vai vencer 57 mil pontos na frente quem vai conseguir quem vai conseguir manter o autocontrole o Brasil vai ser campeão o Mundial de Tetris esse jogo que Alex Paratinov fez sem pre-intensão nenhuma e se tornou o melhor jogo do mundo dominando todas as plataformas vamos lá eu sei que você é capaz nível 30 é a hora da decisão 222 linhas é emocionante quem vai conseguir vencer Ricardo Almeida ou Jonas vixi Ricardo Almeida tá quase vai perder vai perder vai perder não não vixi Ricardo Almeida vamos ver se o Jonas vai conseguir virar será que ele vai conseguir será que ele vai conseguir tá quase lá 17 mil pontos na frente é campeão Brasil é campeão Mundial de Tetris pela primeira vez olha a torcida comemorando quem gostou deixa um like no vídeo valeu galera Ricardo Almeida campeão lindo mundo